Eleições gerais vão custar mais de 19 mil milhões de meticais. As eleições gerais deste ano vão custar quase 20 mil milhões de meticais. Deste valor, apenas 6,5 milhões e que já foram disponibilizados pelo governo. A Comissão Nacional de Eleições garante estarem criadas as condições para que todos sejam abrangidos pelo recenseamento eleitoral, incluindo os deslocados do terrorismo. O orçamento atualizado para suportar as despesas da realização das sétimas eleições gerais, presidenciais e legislativas, e das quartas dos membros das assembleias provinciais e do governador da província, marcadas para 09 de outubro do corrente ano, é de 19.993.186.146 meticais, referiu a CNE em comunicado de imprensa.